Eu cheguei no rádio, eu cheguei na rádio como locutor. Depois de locutor, eu virei locutor e produtor da rádio. Depois eu virei locutor, produtor e coordenador artístico da rádio. Então, ali eu cheguei num estágio ali meu, eu sempre comentava com você, eu não tinha crescimento mais. Eu ia ficar ali pro resto da minha vida, eu não sou acomodado. Eu queria algo mais na minha vida, eu queria uma nova fase, experimentar outras coisas. Foi por esse motivo que eu risquei. Eu não me sinto acomodado, eu queria crescer. Então, foi através dessa a minha mudança. Hoje, eu vejo que eu fiz uma decisão, fiz uma decisão correta, mas a paixão pelo rádio, ela continua. Eu sei que eu tenho as portas abertas aqui na Onda, na Onda Poços, aqui na Onda Sul. Quem sabe um dia a gente não volta a trabalhar junto, ou trabalha em outra emissora. Por que não? Por que não? Ia ser ótimo. E aí